Olá Capricornianos, sejam todos bem-vindos aqui no canal Contate. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje vamos fazer a tiragem para o mês de março. Como que será o mês de março dos Capricornianos? Vamos ver qual é a mensagem, quais são os conselhos para o mês de março dos Capricornianos. Então, vamos lá. Gente, lembrando, quem não for inscrito no canal, se inscreva e já deixa o seu joinha aí antes que tu esqueças, tá bom? Então, vamos lá ver qual é a mensagem que temos aí para o mês de março dos Capricornianos. Qual é a mensagem que temos aí para o mês de março dos Capricornianos? Qual é a mensagem que temos aí para o mês de março de 2021 para o signo de Capricornianos? Capricornio e o Capricornio, mês de março de 2021. Aí, vamos lá, vamos tirar as cartinhas. Vamos lá, olha. Gente, eu já tinha feito uma tiragem pra Capricórnio. Mas deu problema na hora de fazer o vídeo. Vocês acreditam que saiu as mesmas cartas agora? Tá saindo as mesmas cartas. Mas, gente, nossa. As mesmas. Vamos lá. As mesmas cartas, gente. Essas daqui eu vou pôr ali. E vamos começar a leitura para o Capricórnio no mês de março de 2021. Olha, o signo de Capricórnio vai ter uma recompensa, prosperidade, uma recompensa divina. Devido ao esforço do seu trabalho. Vai ter recompensas aí, tá? Vai ter... Como que eu posso te dizer? Vai ter também aí muito sucesso, tá? Vocês vão ter muito sucesso aí no trabalho de vocês. Vai aparecer propostas, tá? Vai... Vai aparecer propostas aí, tá? Proposta de negócios. É... Alguma proposta aí. Só que também vocês ficam bem ligados, tá? Que pode vir aí, ó. Alguém disfarçado aí, fazendo aí promessas, tá? Falsas, é... Com falsidade, tá? E evite também de contar o seu progresso, o teu sucesso, tá? É... Pra qualquer pessoa. Porque tem pessoas que são totalmente desleais, tá? Tem pessoas que não querem ver o teu bem. E às vezes você conta uma coisa pra pessoa, a pessoa faz questão, sabe? De ir lá e te estragar, né? Porque a inveja é dura, tá? Ó, e vem de amigo, tá? De amizades. Tá bom? É... Os caminhos aí, né? Pra estar abertos. Está muito aberto. É... Tem uma... Uma porta vai se abrir aí pra você, tá? Que nem eu falei. Tá vindo aí, ó. A proposta pra você. E... Essa proposta que vão te fazer... Depende da pessoa... Depende da proposta. Vai abrir as portas aí, ó. Pra um caminho ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Tá? É... Coisas aí vão se resolver, tá? Alguma pendência que você tem com alguém aí vai se resolver, tá? É... Usa a sua intuição aí, ó. Pra... Pra resolver algum... Algum conflito, tá? Que está dentro de você. Aqui aparece também... Um... Um... Seis... Estão aí... Observando... Observando... Ou é a mulher ariana... Ou... Ariana, ó. Ou é o capricorniano observando uma mulher. Ou é a mulher... É a capricorniana observando um homem. Pode ser ao contrário. Que precisa tomar uma decisão. A pessoa precisa tomar uma decisão. Sabe? É... E acabar com os conflitos que tem dentro dela. Então, ela tá observando... E... Ela tá aqui, ó. Usando a intuição. E observando. Porque... Ela quer... O capricorniano, ele quer resolver um conflito que tem dentro dele. Com essa pessoa. E esse conflito entre ele e essa pessoa. Pode vir... Devido às pessoas que querem manipular. E pessoas invejosas. Que não querem o bem. Essa pessoa... Essa... Vocês têm pessoas ao redor de vocês que não querem ver vocês bem. Nem... Nem... Não quer ver vocês fazer sucesso. Não quer ver vocês felizes no relacionamento. Tem pessoas aí que se pudesse derrubava vocês, tá? Porque vai causar, gente... Olha... Vai... Vocês vai ter... É... Vocês têm um... Vai ter tanto sucesso numa porta que vai se abrir aí. Outros vai ser... De trabalho mesmo. Vai fazer tanto sucesso que vai causar muita inveja. Muita inveja. Vai causar inveja demais. E tem gente aí ainda que vai tentar sabotar aí, ó. Vai tentar sabotar vocês. Porque a pessoa não quer ver o sucesso de vocês. E isso tá ligado a pessoas próximas ao seu redor que você conta. Conta muito. Aprenda uma coisa. Feche a boca, capricornianos. Não conte seu sucesso. Porque isso causa inveja. Tá? Depois que já tiver tudo resolvido. Que o caminho já estiver bem andado. Aí você conta. Porque aí, né? Já é tarde pra pessoa ir lá e tentar te sabotar. Tentar lá, né? Te apunhar lá pelas costas. E tomar cuidado com prejuízos. Que tem pessoas que estão fazendo aí falsas promessas também. Falsas promessas que pode querer só pra te derrubar. Entendeu? Só pra te prejudicar. Tem que tomar muito cuidado. Eu aprendi uma coisa. Não abre a boca antes das coisas dar certo. E quando você receber algum projeto, alguma coisa, procura e vê se realmente compensa. Se realmente não é um golpe. Né? Se é uma sabotagem. Porque o que tem de gente aí que chama as pessoas pra fazer algum trabalho, alguma coisa e depois não paga. E ainda sai falando mal ainda do serviço só pra se sair quando a pessoa falar. Ó, eu fiz tal coisa pra fulano. Fulano não pagou. Ó, eu fiz tal coisa pra ciclano. Né? Aí vai defamar o seu serviço porque o outro não quis pagar. Porque tem gente que vai na malandragem. Então, toma muito cuidado. Vamos ver a outra aqui. Aí tem... Deixa eu tirar mais uma aqui, ó. Tem uma movimentação aqui, ó. Que vai fazer você ter muito sucesso. O sol vai brilhar. Vai brilhar mesmo. E, como eu disse, vai causar muita inveja, né? Vai causar muita inveja. Tem pessoas que vai tentar manipular. Porque não quer ver o seu sucesso. Pessoas que não querem ver você feliz. Aí fica quando coisas na sua cabeça. Aí você fica pensando. Você fica pensando e observando o que você vai fazer. Aí você fica pensando. Eu sigo ou não sigo a minha intuição? E você tem que fazer uma escolha dos seus caminhos. A chave tá aqui, ó. Pra abrir portas, tá? E aí... O sol brilha. Mas... Feche o bico. Porque... A inveja. Pessoas... Pessoas... Não querendo ver o seu bem. Vai querer. Você tá se libertando de coisas. Sabe? De coisas assim. Que te fizeram sofrer bastante. Tá? Você... No mês de março. Vai tá recebendo essa... Essa libertação. E... E o sol começa a brilhar. Porque você sai... Dessa... Dessa vibe que você tá. Que você é uma pessoa que você pensa muito no seu passado. Tá? Você pensa muito em algo que te feriu no passado. E você tá recebendo a libertação. Desse algo. E quando você... Ter a libertação desse algo. Você vai ter êxito em todos os sentidos. Porque a vida anda pra frente. Ela não anda pra trás. A vida... É... Você vai... Fazer de hoje... Pra adiante um futuro. Entendeu? Você não vai voltar lá pro seu passado. O teu passado... Tá te... Prejudicando... A você ter um grande futuro. Porque tá tudo brilhando. Tá tudo ótimo. Na parte de trabalho. Sabe? Parte de trabalho. Assim... Sucesso. Muito sucesso. Sabe? E você... Tá meio encanada. Eu não sei... Tanto a mulher... Ou a mulher tá encanada aí. Né? A Ariana. Tocar a Ariana na cabeça. É uma capricorniana que tá... É... Observando aí... Né? Alguém. Ou é um capricorniano que tá... Observando alguém. Pra quem estiver levendo a leitura, tá gente? Serve... Pro parceiro também que esteja... Então... A pessoa tá observando. Tá observando. E... E ela não sabe se ela segue a intuição dela. Se ela não segue. Né? Porque tem pessoas também... Isso é na parte tá do amor. Tem pessoas aí... Fazendo... Manipulação. Inventando coisas. Sabe? Inventando coisas pra... Pra... Pra ter briga. Discórdia. Pra vocês não ficarem juntos. Né? E não... Você tem que seguir a sua intuição. Você não pode ir pelo que os outros falam. Você tem que ir pelo seu coração. Pela sua intuição. Agora o resto, gente. No casamento tá tudo beleza. Tá? E vamos tirar mais umas cartinhas aqui. Ó. Tem uma turbulência passando da sua vida. Né? Que é o sofrimento que tá passando. Gente, ó. A turbulência também, ó. Já tá... Gente do céu. Meu aparelho tá um ó para gravar. Bateria descarregando. Só por Deus. Então, gente. É isso. Tá? Então, alguma turbulência, alguma coisa interior aí que você tá sentindo vai passar. Tudo vai brilhar. Tá? E... Essa foi a tiragem para o mês de março. Para o signo de Capricórnio. Quem gostou, se inscreva no canal. Deixa seu like. Tá bom? E... Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.